Esta é uma obra fantástica, é um anseio da população, já há muitos anos e na realidade conseguimos hoje chegar ao Bom Porto, trata-se de facto de uma obra que a freguesia já precisava e vai requalificar todo este espaço, portanto estamos muito contentes, muito felizes com a proposta que foi feita pela associação dos proponentes e naturalmente a partir de agora é um novo espaço que aqui está e que as pessoas podem usufruir. O pai da obra e a mãe da obra foi a população que escolheu este acesso pedonal em condições porque não havia aqui qualquer tipo de passeio, nem segurança e quando a igreja de Janos, a nova foi construída, pior ainda porque mais peões havia a correr, isto é, a andar para a rua fora até à igreja, não é? Portanto agora só dá os parabéns à Câmara mais uma vez e ao seu Presidente Carlos Carreiras porque é mais uma obra que era absolutamente necessária para a população de Janos e de Janos e de Malveira. Os movimentos estavam péssimos, não conseguíamos andar a pé, fazer a caminhada a pé, as pessoas tinham dificuldades, as mais idosas principalmente, porque tinham medo de desbarrar e partir alguma perna, as crianças não se podiam passar com as cadeirinhas, pessoas com muitas dificuldades e então eu como as amigas pensámos em ir para o orçamento participativo e assim aconteceu, estou feliz e acho que todos felizes aqui com a obra feita. É porque o orçamento participativo também leva a que as pessoas se juntem, se participem, estejam na vida da comunidade e por isso exerçam a sua cidadania. São muitos que falam em cidadania mas ainda são poucos que a praticam e aqui estas senhoras lideradas pela Sra. Dona Matilde com as suas amigas conseguiram colocar este movimento de pé e ser um dos mais votados no orçamento participativo, por isso acima de tudo estão elas de parabéns que tiveram a capacidade de promover esta proposta, mas está toda a população que se envolveu a votar para que hoje estejamos aqui a inaugurar esta ligação Janos Malveira de uma forma com uma qualidade que não tinha e com a possibilidade de ter uma mobilidade também maior que também não tinha. Música